Peaky Blinders é bonito, todo mundo acha bonito pra caralho. Sim, todo mundo quer ser o Thomas Shelby, né velho? Todo mundo quer ser o Thomas Shelby, o frio e o calculismo, e tudo dá certo pro cara, tipo, ele se fode pra caralho, mas sempre dá certo, entendeu? Então, cara, tipo, é muito fácil assim, ah, faz uma pergunta, peraí, deixa eu só tomar um gole de whisky aqui, uma pausa de 30 segundos, deixa eu só dar um trago no meu cigarro e aí eu respondo, na vida real, cara, isso aí não funciona muito bem. Emoções masculinas, porque hoje tem aí um debate, assim, de que o homem não pode, sei lá, transparecer a emoção de alguma forma, não pode sentir, não pode, enfim. Qual que é a tua visão sobre isso? Ultra problemático, num ponto de vista psicológico, né? Eu quero ver os três, Hélio, do Cassiano, do Gambio e todo mundo. Isso cria um monstro pautado em frustração, né, em total frustração. Nós temos direito à vulnerabilidade, nós não temos direito de ser fracos, é diferente. Isso é Paulo, né? Nas minhas fraquezas me faço forte. Paulo não fala, seja fraco, ele fala, nas suas fraquezas você se faz forte. Por quê? É a vulnerabilidade que você tem que explorar pra você aprender mais sobre a si mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, o lance, cara... Quem perdeu esse aí se fudeu, mano. Quem tá perdendo esse papo aí já era. O lance é você saber as suas vulnerabilidades, saber expressar suas emoções, mas ser inteligente emocional. Por quê? Você não pode expor suas emoções pra todo mundo, não é todo mundo que tá apto a conhecer a melhor versão de você ou a pior versão de você. Você tem que ter lugar, tem que ter hora pra fazer isso. Do mesmo jeito que você tem horário pra almoçar, pra escovar os dentes, você tem que ter horário pra demonstrar suas emoções. Mas trancar emoções em si mesmo, o lance do frio e calculista, isso é ultra problemático. Porque isso cria um monstro pautado em egocentrismo, em fúria. Isso vai explodir uma hora. O cara explode uma hora, ele não consegue segurar isso o tempo todo. Ninguém consegue ser 100% do tempo racional. A grande questão é, o que eu faço com essa emoção e que hora eu demonstro essa emoção? Boa. Ó, pegando o gancho, então... Maravilhoso esse papo aqui, mano, eu já tô pedindo pra caralho. Pegando o gancho do que o Caio falou... É... Cara, eu acho que a frase, você não pode ser fraco, eu acho um pouco pesada, assim. Eu acho que todo mundo tem momentos de fraqueza e tá tudo bem. O problema é você ficar nesses momentos de fraqueza e não ter inteligência emocional, não ter calibragem pra você sair desses momentos de fraqueza. Mas tá tudo bem, às vezes você tá triste, tá tudo bem, às vezes você não tá bem com você mesmo ou tá achando que a sua vida não vai pra frente. Porque se a gente tranca as emoções, é como se fosse uma chaleira que a gente coloca ali alguma coisa pra trancar ela e uma hora ela implode, né? Ela não tem como, né? Tem gente que usa a fraqueza como um escudo. Ah, eu não consigo fazer as coisas porque eu sou fraco. É nesse sentido que eu tô falando. Esse lance que você falou é bem o lance da vulnerabilidade. Eu ser vulnerável, total, tem dia que eu acordo e olho e olho meus vídeos antigos e falo tá uma merda, isso aqui tá uma bosta. Ah, eu não crescer o tanto que eu queria. A gente tem esses momentos, sim, a gente vai estar vulnerável. A fraqueza, ela é um estado de espírito constante. É aquele cara prostrado, que você vê até na linguagem corporal dele que ele tá arcado, que ele tá mal. O cara tá morto, né, velho? Tá morto. O cara tá morto e só me enterrou. Essa fraqueza, não. Eu esqueci o lance. O herói, todo grande herói, assim, a gente tem três artistas aqui na mesa, né? Vamos mobilizar um pouco nesse lance da arte. Pensa o seguinte, os maiores filmes, maiores bilheterias e tal, os heróis que tem vulnerabilidade. Você pega o Homem-Aranha, o cara é foda, mas no fundo, no fundo ele é um moleque meio beta, assim. A Marvel nasceu assim, né? Exato, exatamente. Então, assim, todo herói, ele tem o seu momento de vulnerabilidade, só que o herói, ele não é a vítima do filme. Ele é o protagonista. Ele não é... A vítima é a vítima e o herói, ele é sempre o protagonista. Então, o protagonista e a jornada do herói, ele tem esse lance da virada, velho. Esse lance de, cara, trazer a força interna em algum momento e superar. Então, o que pega é o seguinte, cara, quando você vê ali, tipo, um Peaky Blinders, é bonito. Todo mundo acha bonito pra caralho. Sim, todo mundo quer ser o Thomas Shelby, né, velho? Todo mundo quer ser o Thomas Shelby, o Free Calculi, e tudo dá certo pro cara, tipo, ele se fode pra caralho, mas sempre dá certo, entendeu? Então, cara, tipo, é muito fácil, assim, ah, faz uma pergunta, peraí, deixa eu só tomar um gole de whisky aqui, uma pausa de 30 segundos, deixa eu só dar um trago no meu cigarro e aí eu respondo. Na vida real, cara, isso aí não funciona muito bem, entendeu? E se você vai entrando, de fato, assim, adentrando o personagem, você vê que em algum momento o cara se fode mesmo, você vê que, tipo, o cara perde mulher, família, não se dá bem, então o cara sofre pra cacete. Essa aqui é real. O cara que é muito, muito racional, na verdade, ele sofre, só que ele não quer aceitar. Ele não se dá bem com o seu sistema emocional. Eu falei isso na live dessa sexta-feira agora, cara, que um dos maiores poderes do homem, e a Red traz muito isso, eu até não explorava tanto isso lá atrás, hoje eu exploro mais, um dos maiores poderes que um homem tem é a não-reatividade. E pra você não ser, pra você ser não-reativo, você tem que saber tirar com aquele início emocional. A não-reatividade não é não sentir ou fingir que você não vai sentir, porque isso é uma puta reatividade do cacete, pode não ser externa. Eu posso sustentar uma máscara aqui na mesa agora, uma hora que eu saio, a hora que eu entrar no carro, eu desabro, mas tento um lixo, entendeu? É, o Thomas Shelby mesmo desabava dentro do cacete. Tem outra coisa agora, a gente falou do super-herói, a gente fala muito sobre contos de fadas, né, que tem um final de feliz pra sempre. Nos filmes de super-herói, às vezes é tipo assim, ah, ele resolveu o problema, no final ele salvou o dia e pronto, foi feliz. E não é verdade também, na nossa vida também, cara, é cheio de altos e baixos, né, não vai chegar o momento de feliz pra sempre que você vai resolver todos os problemas da sua vida e nunca mais vai sofrer com absolutamente nada. Você vai voltar a sofrer e vai voltar a vencer e vai voltar a sofrer. Então a rede, ela ensina isso, mano, que um dos maiores poderes do homem é o poder de você não ser influenciado quando não deve ser, você não ter essa vulnerabilidade de uma pessoa olhar pra você e falar, pô, esse chapéu tá ridículo, e você tirar e não ter sua própria personalidade. Tá da hora pra caralho. Eu quase vi com o idêntico, cara, a gente já tá de gêmeo. O próprio nos quadros de chapéu, então, mano, fechou isso. Saca? Então pra você, você tem que entender, cara, o ser humano, ele tem um sistema límbico igual a todo mamífero, e o sistema límbico do ser humano, ele é um pouco mais desenvolvido, só isso, a diferença é que, porra, depois vem o neocórtex. Só o ser humano tem essa capacidade, só o ser humano, vai. Pega uma emoção, mas eu faço alguma coisa com essa emoção, eu calculo essa emoção, eu lido com essa emoção e uso ela a meu favor. Então, cara, a gente tem que quebrar essa parada de não sentir emoção e tal, isso aí não existe, cara. E aí, gostou do vídeo? Então deixa o like e se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, porque cada vez mais eu tô trazendo esses cortes especiais dos podcasts que eu tô participando e você vai curtir muito. Tamo junto!